Amém por um santo, amém por um santo, amém por um contato, se eu falo amém, se eu falo amém de volta, não concordaram, vamos lá que eu quero entregar a palavra do senhor nessa noite, está cedinho ainda, a palavra não pode ser mais que meia hora, então lá para as nove e quinze, nove e vinte já acabou, mas é uma palavra importante que Deus colocou no meu coração, mas um daqueles desafios que o senhor tem trago nessa igreja, manda o pastor de você e vai falar alguma coisa que os ouvidos tem que se lembrar, então ninguém diz, eu digo, o que que eu digo, a verdade, a verdade que poucos dizem, devemos ser limpos, amém, como vasos, agora que é um detalhe, como vasos, você tem que ser vaso limpo para uso do seu possuidor, é isso que pouca gente fala, pouca gente entende, pouca gente vive, então vamos falar sobre isso nessa noite, abre lá em Atos Apóstolo 9 e 15, Atos capítulo 9 e verso 15, Devemos ser vasos limpos para o uso do nosso possuidor, tem muita coisa importante nessa frase que eu cunhei de abertura, Atos 9 e 15, o contexto maior, não vou ler, é a conversão do apóstolo Paulo, de fariseu, né, perseguidor da igreja, para o homem convertido ao senhor Jesus Cristo, depois da experiência de ficar cego, o senhor Jesus envia um servo dele, Ananias, para orar sobre Paulo e restaurar-lhe a visão, onde vai cair as escamas dos olhos, na verdade aqui, Ananias está conversando com Jesus nesse trecho, como Paulo é um homem perigoso para a igreja, Ananias não tinha a menor vontade de arriscar o pescoço por causa de Paulo, mas Jesus vai dizer algo para Ananias, extraordinário, e é nesse ponto que nós vamos fixar, vamos calcular o texto, Atos 9 e 15, então lê com o pastor, são poucos textos dessa noite, vamos lá, mas o senhor lhe disse, o senhor é Jesus, falando com Ananias, vamos lá, vai, porque esse é para mim, o que irmão? Um instrumento escolhido, em outra tradução, na versão revista atualizada de Almeida, revista corrigida, a nossa atualizada até corrigida, diz a palavra vaso escolhido, vou fazer a distinção, depois vou fazer a equalização dessa diferença, instrumento escolhido, para que a igreja? Para levar o meu nome, o nome de Jesus, que está falando com Ananias, perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, verso 16, pois eu lhe mostrarei, quanto lhe importa o que, querido? Sofrer pelo meu nome, se eu quiser falar de sofrimento programado, eu me fixava no verso 16, Jesus revela através de Ananias, seu certo, que Paulo tem uma jornada a cumprir, uma missão a cumprir, ele é eleito, ele é escolhido por Jesus, para cumprir essa missão, diante dos homens, diante das autoridades, de reis, não apenas das pessoas comuns do povo, Paulo foi escolhido para isso, nem todos os apóstolos compareceram diante de várias autoridades, no caminho para Roma, então Paulo tinha sido preordenado para isso, e também estava preordenado sofrer por amor de Jesus, um dos que mais sofreu, desde esticotada, paulada, e outros pedrada, mas eu não quero enfatizar essa parte do quanto Paulo tinha que sofrer por amor de Jesus, eu quero enfatizar que Jesus disse que ele era vaso escolhido, esse instrumento que aparece na versão revista atualizada, no grego, a palavra lá da ideia de vaso mesmo. Utensílio doméstico. Você tem que pensar em utensílio doméstico daquela época, dois mil anos atrás. É os utensílios que você vê na sua cozinha hoje, na sua casa hoje. Dois mil anos atrás, o que era o aparato doméstico em casa eram vasos de vários modelos, de barro, vasos escavados da madeira, vasos, por exemplo, de prata, quem tivesse recurso, metal, madeira, barro. A maioria era de barro, os mais pobres. Aqueles tachos imensos de barro para armazenar ali a comida, o grão, o trigo, para armazenar água, para armazenar qualquer outra coisa. Então se usavam muitos vasos. Então tinha outro tipo de objeto, não era muito variado. Então quando a palavra do Senhor diz que Paulo era um vaso, um instrumento escolhido, que está na mente do Senhor, o que está lá no original grego é que ele era um vaso escolhido. Amém? E eu quero mostrar a vocês que todos nós, cristãos, somos vasos. Essa metáfora, essa ilustração, essa figura, não é muito comum. Nós somos chamados de várias coisas na palavra de Deus, como cristão, como cristão, como cristão. Somos chamados de um monte de coisas. Somos comparados à árvore, somos comparados à lavoura de Deus, somos comparados à construção, somos comparados à edifício, somos comparados a muitas coisas, pedras que vivem. Mas neste caso, existe uma figura de linguagem que se repete em outras passagens, que nos chama a todos nós que estão de vaso. de vaso. Quero que você mentalize aí na sua mente o que é um vaso de barro. Você pode conseguir, consegue mentalizar na sua mente? Eu não trouxe nenhuma projeção hoje aqui. Poderia ter trago uma foto para trazer a sua memória, mas eu acho que todo mundo sabe o que é um vaso de barro. Quer pequeno, quer grande, um odre. Quero que você se mentalize. Agora essa figura é aplicada a nós, os filhos de Deus, somos todos vasos. Quer ver isso na palavra? Segunda Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo 2, verso 19 a 20. Todos os cristãos foram ungidos com o Espírito do Senhor como vasos. também naquela ocasião havia vasos para conduzir o óleo, o azeite, que é símbolo do Espírito Santo. Além de tachos, não é? De vários formatos, existia aqueles que eram para conduzir azeite, a unção, o óleo. Vasos de azeite. Então quero que você abra por favor aí, já está lá no texto? Segunda Timóteo 2, 19. Vamos ler em voz alta esses versículos, hoje são poucos, hoje. Dá para todo mundo ler, vamos lá? Entretanto, o que é igreja? O firme e o fundamento de Deus permanece, dentro deste selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Glória a Deus. Você é conhecido do Senhor? Ele sabe quem é você? Claro que sabe. Ele te ungiu, ele te escolheu, ele te elegeu, não foi só a palavra. Ele conhece o que lhe pertence. O que mais? E mais? Outra verdade. A primeira verdade é essa. O Senhor conhece a cada um de nós. O que mais, irmãos? E mais? Aporte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor, o nome de Jesus. Tem que ser separado. Santo, não contaminado com injustiça. E aí Paulo vai fazer essa figura da igreja e de cada indivíduo dentro da igreja. Verso 20. Vamos lá, igreja? É um texto chave. Vamos lá? Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para a onga, outros porém, para? Desonra. Amém? Paulo tem na sua mente uma grande casa, então bastante aparelhada. Ele nem pegou a figura de uma casa simples. Ele pegou de uma grande casa. Uma grande casa. Pessoas talvez da época rica, na memória, na visão, na materialização da visão, na mente dos seus ouvintes, eles pensaram numa casa rica. E tinha um utensílio de prata, tem um utensílio de ouro, tem um utensílio de vários cromatos, vários materiais. Mas a ideia é essa. O que é a figura de uma grande casa? Onde tem vários vasos? A figura da igreja. Você entendeu? Onde cada um é um vaso. Não vou entrar no método que você é, qual é o tipo de vaso que você é. É. Não vou tentar adivinhar nem sugestionar se você é de ouro, prata, bronze, ferro, o que é que você é de madeira. Acontece, queridos, que o âmago dessa visão não é só identificar que todos nós somos utensílios, objetos. Somos vasos. A questão é, existem vasos para honra? Diga comigo, existem vasos para honra e existem vasos para desonra. Amém? Amém? Amém. Na literalidade, vasos que comportam coisas preciosas, coisas vitais, não é? Tem vasos que comportam, por exemplo, água, e se não tiver água, a pessoa morre, é algo muito precioso. Tem vasos que comportam dinheiro, pode funcionar de corte, na subsistência, mas tem vasos para desonra. Na literalidade, vasos para descartar coisas indesejáveis, até mesmo dejetos, até mesmo as fezes. Existem vasos de vários tipos. Estamos falando de dois mil anos atrás. Amém? Agora, preste atenção, queridos, eu quero focar com vocês que, independente do seu material e do seu uso, todos somos vasos. Quantos já viram no meio pentecostal é mais comum, né? Chama o outro de vaso. E aí, vaso. Glória a Deus, vaso. No meio pentecostal, eles usam esse jargão. Chama um ou outro de vaso. Fora do meio pentecostal não é tão comum ouvir isso. Que você seja um vaso. Que teu irmão é um vaso. Que a tua irmã é um vaso. Desemboca o outro. Desemboca o outro. É, tem até uma canção pentecostal, né? Desemboca o outro. Desemboca o outro. Desemboca o outro. Desemboca o outro. É, conheço bem essa canção. Já cantei muito. Mas o fato é que são os vasos. Paulo não usou essa figura à toa, pra você entender. Agora, quando eu digo que você é um vaso, um instrumento, você tem que ter uma utilidade, não é isso, irmão? O que muitos cristãos não se atinam, é que quando você vem a Jesus, você não é o beneficiário, digamos assim, em última instância, você era um perdido e agora é salvo e isso é suficiente. Tem muita gente que pensa que ir a Jesus é receber o bilhete premiado, dourado, tô salvo e acabou. Quando você vai a Jesus, você é abençoado, você é liberto dos seus problemas, não é? Tira aquela sobrecarga de pecado, você foi abençoado, mas você passou a ser alguém depositário, alguém que recebeu um depósito do Senhor dentro de si. Antes de Jesus, vazio, era só sua alma carnal. Depois de Jesus, depositário do Espírito Santo. Amém. Quantos entenderam? A palavra que diz que o Senhor é poderoso pra guardar o nosso depósito. Nosso depósito. A linguagem é essa. Então, antes de Jesus, sem Espírito Santo. Depois de Jesus, vaso do Espírito Santo. Amém. Você não está mais na condição de apenas um ser humano independente, com as suas perspectivas de fazer isso, fazer aquilo, viver a sua vida. Você passou a ser instrumento. E instrumento é pra uso do seu possuidor. Como eu estou entendendo? Amém. Isso é muito importante. Porque tira de nós a ideia da inércia. Tira de nós a ideia de que eu posso ser cristão e não servir pra nada. E ficar na minha tranquila, o homem sentado no bolo. Só ouvindo. Você automaticamente ou recebeu o Espírito e se tornou mágico. Que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. Amém? Todo mundo entendeu essa questão? Vamos pra outro texto pra ficar mais claro. Romanos capítulo 9, verso 23. Ninguém faria um vaso sem utilidade. Quem é que vai? Qual é o Orígues? O artesão que vai construir um vaso e depois deixar encostar pra nada. Quando se pensa num vaso, se pensa na utilidade. Volto a afirmar. Você está com mentalidade moderna. Você conhece suas paganas de nox? Você conhece seu tatuador de plástico? Você conhece os intensivos da sua casa moderna? Mas pensa numa casa de dois anos atrás se não tivesse vaso pra guardar as coisas. Vaso é pra ser usado. Vão se entenderam? Tanto na literalidade quanto já aplicando na nossa vida. Vaso é pra ser usado. Se eu sou vaso, eu tenho que ser usado. É a função. Se Deus me chamasse de serrote, eu seria um serrote pra cortar. É a minha função. Mas Deus me chama de vaso, intensivo doméstico. Então tem uma função dentro dessa casa. Amém? Vocês já estão entendendo a metáfora já aplicando pra mim de vocês. Romanos 9, 23 até o verso 24. Quem quiser ler com o pastor, vamos lá? A fim de que, irmãos? Também desaconhecer as riquezas da sua glória. Vamos lá? Em vasos de misericórdia. Em vasos de misericórdia. Por favor, ênfase nessa qualificação. Aqui é uma qualidade desse vaso. Tá falando no plural, que é um vaso. São vasos. Vasos. Amém? Vamos ler de novo. Vasos de misericórdia. Deus nos constituiu vasos de misericórdia. Coloque em nós o seu amor, o seu poder, o seu espírito, pra que tenhamos misericórdia. Há uma função nesses vasos. São usados pra isso. Então vou ler novamente. A fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória. A fim. Quer dizer, qual é a finalidade desses vasos? Manifestar a glória de Deus. Como vasos de misericórdia. Todos entenderam? Então, se pode falar de mim, de você, da igreja, de modo geral, não tem cristão que não seja vaso, pra manifestar a grandeza de Deus e a sua misericórdia. Não existe. Não existe cristão isento. Isento. Pastor, eu sigo a Jesus, mas eu não me sinto habilitado pra ser vaso. Você é vaso. Vasos de misericórdia. O que mais, irmão? Quem tá escrito aí? Que para a glória, glória dele, preparou de antemão. Como eu disse, o artesão não faz um vaso sem pensar em usá-lo. Deus já planejou de antemão nos fazer instrumentos, vasos, para a glória dele. Amém, querido Deus? Os complementos que viemos fazer aqui na quarta-feira passada, quando viemos aqui no culto de oração, e nos consagramos, e nos apresentamos pro Senhor. Os complementos. Deus já nos fez de antemão para uso dele, para manifestarmos a sua glória. Até aqui todo mundo chegou comigo? Verso 24. Os quais, tem que diz Paulo aí. Somos nós. Eu amo esses detalhes. Somos nós todos. Paulo falou. Os quais são os presbíteros. Os quais são os bispos, apóstolos. Somos nós a igreja. Inclui toda a igreja nessa figura. Todos são vasos de misericórdia, preparados na eternidade, para o louvor da glória de Deus. Então quando eu vejo Jesus, eu nada mais sou do que um vaso que descobriu que é vaso. E que agora eu preciso usar a sua vida para a glória do Senhor. Hoje é difícil. Eu sou já mais antiguinho, vamos dizer, não sou bem antigo. Antigamente, quando eu me converti, você já chegava na igreja novo convertido. Uma semana de cristão. Um mês de cristão. Você já chegava na igreja sabendo que você precisava achar um lugar na igreja para sempre vir. Se você viesse no mundo e tivesse boa voz, obviamente você catava logo encostar onde? No louvor da igreja, no coral. O cristão novo convertido já nascia de novo apresentando seus talentos dizendo onde eu posso me encaixar? Onde eu posso servir ao meu Senhor? Era assim quando eu me converti. Eu tinha consciência de ser usado. Hoje em dia não é mais assim. Os cristãos veem Jesus, querem ser beneficiados, mas não se dispõem como vaso. Não se apresentam para ser usados. Só beneficiados. Como estão entendendo? Mudou. De 30 anos para cá o evangelho mudou muito. Nós somos vasos, queridos. Primeira atividade nossa. Deus preparou a gente para isso. Para quando estivéssemos consciente de quem somos em Cristo, apresentássemos a nós mesmos. Senhor, usa a mim. Usa a minha vida. Amém com o Santo? Olha o que diz aí em Efésios, capítulo 2, verso 10. Efésios 2, 10. Estou me encaminhando já para desfecho da mensagem. Não vou me alongar. Não vou ficar inventando o que dizer. Você já entendeu. Mas existem algumas coisas que têm que ser reavivadas em nossa mente. Efésios 2, 10. Quantos já acharam? Amém. 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 Muitos cristãos escolhem não servir, só que aí fogem do padrão de Deus, porque foram preparados de antemão, criados em Cristo Jesus, para essa fidelidade, boas obras, pré-ordenadas, programadas para serem executadas no tempo que nós estamos na Terra. Amém, professor? Seremos para sempre sacerdotes, queridos, para sempre, sempre seremos trabalhadores no reino, sempre. Até por entrar na eternidade, ainda continuaremos sacerdotais. Então coloca no seu coração que você é vaso, foi programado para isso, foi atraído em Cristo para isso e Deus quer te usar. E Deus quer te usar. Isso não é palavra esperta do pastor para tentar fazer você trabalhar, isso é descrição do que a Escritura diz que nós fomos feitos. ou é a nossa finalidade? Nada além disso. Amém? Não sei o que Deus quer fazer através da sua vida. O pastor pode orar, orar com você, tentar descobrir, mas você tem que ter um coração. Mesmo que você não saiba exatamente o que você vai ser, no mínimo você tem que dizer para Deus, eis-me aqui. Quando o pastor de vocês foi se preparar no seminário teológico, há 27 anos atrás, recém-casado, eu não sabia que seria nem pastor e eu não sabia que seria mestre. quando chegar lá no seminário, vida e luz lá, na igreja Nova Jerusalém, no São Paulo, no primeiro dia do seminário, você preenche uma folhinha, tinha uma enquete e um questionário, e nesse questionário eu perguntava assim, você foi mandado aqui pelo seu pastor, para o seminário, né? Vai para o seminário para se preparar. Foi o seu pastor que mandou? Não sei lá. Qual é o seu chamado? A pergunta era essa. E tinha algumas opções. Você quer dizer o quê? Estão se preparando para quê? Aí que eram os balunzinhos. Professores de economia dominical, evangelista, missionário, pastor. Eu não me lembro, com sinceridade, não me lembro o que eu coloquei. Eu estava muito ainda verde. E eu não sabia o que seria. Pode ter certeza que naquela época eu não marquei pastor de ouvejo. Não marquei, eu não sabia. Eu só sabia que eu tinha que me dispor e me preparar. O que Deus deve usar, Ele deve ir lá depois. Foi assim que aconteceu. E aí começou a me usar dentro do seminário com os meus colegas. Por exemplo, despertou ali um tom do mestre. Eu não sabia que era mestre. Quando eu comecei a me dar bem em algumas matérias, acima dos meus colegas, como por exemplo, grego e hebraico, eu era muito bom. Ao ponto dos professores me darem as provas dos meus irmãos, para eu corrigir o aluno. Eu era um aluno que corrigia a prova dos meus colegas. Ali despertou que eu tinha capacidade de ensino. Não sabia. Muito menos que eu seria pastor de ouveja. Não sabia. Para mim, eu achava que era evangelista, porque eu já evangelizava. Participava dos evangelísticos. Então, presta atenção, queridos. Não importa se você hoje já sabe ou não sabe o que Deus quer te usar. A questão é, você vai deixar Deus te usar? Você se dispõe a ser vaso, como Deus te planejou? O pergunto é retorne e você responde a você mesmo. Amém, por favor? Ah, por favor, agora siga os corintios, capítulo 4, verso 1. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos preparar, nos limpar. Antes de ler a segunda-feira, capítulo 4, verso 1, nós começamos com o segundo texto, que é o segundo Timóteo, não foi? Capítulo 2, lemos do verso 19 até o verso 20. Ok? Eu pulei de propósito o verso 23. Segundo Timóteo 2, 23. Já vou tributar a mensagem. Quais podem ler comigo? Segundo Timóteo 2, 23. Esse texto eu não posso pular, porque ele propõe a nós todos uma decisão. Primeiro você tem que se dispôr a ser vaso. E a consciência de que você é vaso, você tem que se manter limpo. Vinte e... Vinte e um, é igual. Três aqui, não sei porquê. Tem sempre essas pegadinhas nas minhas mensagens, né? Segundo Timóteo 2, 21. Aqui tá 23, meu irmão. Minha colinha aqui. A chama. É o meu óculos já tá pronto, meu irmão. Hoje eu liguei lá pra oculista, vou pegar amanhã, promete. Próximo culto já conta. Depois de quatro anos postergando, eu vou pegar meu óculos. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será atensilho ou vaso para a honra, santificado e o que mais? Útil a quê? Ao seu possuidor. Estando preparado para toda boa obra. Ou é condicionar que a si mesmo faça o quê? Se limpe, se purifique. Veja bem. Amarrando todo o conceito que fizemos até aqui. O Senhor te planejou como vá. Diante de mão. Pra te usar. Mas se você não se limpa, se o que tem dentro da tua alma é sujeira, se você acumula vícios, se você se torna uma pessoa com problemas sérios na alma, como é que Deus vai te usar? Se você é um vaso sujo, como é que Deus vai te usar? Eu na minha casa lavo louça desde que me casei. Todos os dias. Dou esse bom exemplo. Aparivado usando aqui. Eu lavo de manhã, eu lavo na hora do almoço, eu lavo à noite. Eu lavo louça todos os dias há 27 anos. A cura eu está 27 anos. Eu gosto. O pastor é de você que gosta. Quando está aquela louça bem pesada. Sabe aquela quando você faz comida gordurosa? Aquela gordura amarela, laranjada, que gruda em tudo, que é difícil de lavar? É essa que eu gosto. Panela de feijão. Aquela crostinha queimada, que ali você vai ter que fazer força pra alinhar? É essa que eu gosto. Eu lavo louça muito bem, viu, irmão? Eu não estou mentindo, não. Eu não estou mentindo, não. Eu lavo louça muito bem. O que? Ela não gostou da manéla? É, é. Onde tem isso? Ontem a minha latinha. Aquela calabresa que você fez lá pra gente cultura. Eu vou dar umyorão... Já molho com tudo? Eles estão imaginando. Tá certo? Ela está sendo precisa, porque ela me conhece. Ele estão imaginando. eu tenho que mostrar uma panela bem suja para ele na mente dele você pode pegar uma panela cheia de gordura amarela e cozinhar uma outra coisa ali dentro botar um arroz ali dentro uma panela preta de feijão um caldo preto de feijão até para mas ficou horrível né é sujo é queimado as vezes é estragado passou descalorão, passou deu bactéria então preste atenção irmão é a mesma coisa só aplicando para a nossa vida espiritual Deus te planejou como um bar mas ele quer te usar limpo separado, santificado se você não tem vida emocional você se contamina com tudo no mundo você não se repara como é que você quer ser usado por Deus Deus exige a limpeza e que você percebeu aqui no texto que é assim mesmo se purifica não é Deus que te purifica ele já é Deus e o Santo Espírito são atitudes minhas que me santificam que me deixam em condições de uso para o meu possuidor para o meu possuidor aí o que ninguém fala e eu falo aqui debaixo da tecla você já ouviu pregações dizendo Deus é teu possuidor se Deus é teu possuidor e você é o vaso é justo que ele queira usar o vaso limpo nós não somos mais autônomos temos autonomia de decidir servir ou não servir mas nós somos preparados para a glória de Deus e Deus quer te usar ele é o dono possuidor é o dono quem é o dono dessa panela? é Deus quem é o dono desse vaso? é Deus então você está disponível para ele vão se entender é fácil de entender agora é uma questão de aplicar coloquei uma postagem na internet muitos que dizem amar a verdade primeiro não buscam conhecer a verdade nem julgam ser a verdade ouvem qualquer coisa e fica por isso mesmo depois que entendem a verdade cometem outro erro não aplicam na vida prática tem gente que nem ouve a verdade não procura não corre atrás tem gente que ouve a verdade você ouve muitas verdades aqui agora o problema é depois que você ouve e entende a verdade o que você faz com essa informação? se ela não vira a vida prática não serve para nada entenderam? não adianta você receber um monte de informação divina e não pôr em prática você tem que viver as palavras tem que viver aí você se separa aí você se santifica aí você está pronto para uso do seu possuidor diga assim eu tenho eu tenho dono é verdade pode ser até politicamente incorreto alguém vai te criticar mas eu não tenho nenhuma vergonha de dizer Deus é meu dono eu sou o vaso ele é o dono eu sou o utensílio como está aí o instrumento como está aí na tua palavra o utensílio então qual é a minha função? ser um utensílio bom para todos excelência de honra vaso para a honra amém? proponha isso no seu coração nessa noite 2 Coríntios 4.1 e assim eu termino a palavra já tem cerca de meia hora 2 Coríntios 4.1 até o verso 7 com essa eu fecho a palavra como depois desde o irmão vocês já entenderam o Espírito de Deus já falou o seu coração vocês já entenderam as proposições de Paulo que estavam no coração de Jesus porque tudo que Paulo falava ele recebia do Senhor isso é a vontade do Senhor para nós vamos ler então 2 Coríntios 4 de 1 até o 7 pode ser? podemos ler? pelo que tendo o que é a igreja? este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos pelo contrato rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam pecados não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus vivendo a verdade antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação do que? na verdade você não se envergonha você está vivendo a verdade não está vivendo um falso evangelho o evangelho adaptado para você mesmo eu gostei de enrolar mas se o nosso evangelho ainda está encoberto é para os que se perdem que está encoberto aos quais o Deus deste século satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo o qual é a imagem de Deus verso 5 porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus como o Senhor e nós mesmos como o que? nossos escravos nossos escravos nossos cercos por amor de Jesus meu 6 porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo esse conhecimento é a graça só sabemos quem sou por causa da graça se você tem esperança de glória por causa da graça tesouro tremendo verso 7 para terminar a igreja vamos lá Deus for esse tesouro em vaso de barco para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós vamos começar a dizer nós temos esse ministério nós temos essa missão essa obra de manifestar tudo isso que recebemos na evangelização quantos entenderam o contexto? é evangelização é manifestação do evangelho se eu falei para você sábado eu quero você lá na praça pagando preço comigo com o pastor Leonardo com os outros pastores que estiver lá porque você nasceu de novo em Cristo para isso para manifestar o evangelho de Cristo que está em comércio do entendimento do incrédulo todos entenderam o contexto desse texto macro aí? e temos tudo isso em vasos de barro essa carne aqui é a metáfora do barro vaso de barro para que a excelência da glória seja dele há um espírito em nós totalmente poderoso nós somos os frágeis vasos mas o espírito é poderoso então não se não se mire não se não se diminua não fique cismado porque você é vaso de barro ah pastor olha aí Deus está falando que eu sou fraco não importa porque nesse vaso que é você Deus colocou peso de glória excelência de espírito então teu vaso é pra isso não tem outra finalidade amém você me impede essa hora em nome de Jesus não vamos postergar mais ser usados por Deus não postergue mais nós estamos de férias o mundo não está de férias pelo contrário já entramos onde cheio de guerra aumentando as guerras o mundo está numa pôr borota aí está pronto de explodir as almas continuam precisando de salvação do evangelho se nós não nos propusermos como fizemos na semana passada nos consagrar para uso do Senhor não servimos para nada pra mais nada a pastor sou uma boa mãe um bom pai beleza isso é mais da sua obrigação mas um projeto de Deus tu é vaso pra glória dele entendeu a pastor sou um bom profissional sou um bom professor isso não é nada isso é uma função que você está existindo na terra mas no coração de Deus tu é vaso pra glória dele pra manifestar ele e o seu filho pro mundo não tem outra função queridos e se você não faz isso não sai pra nada é vaso encorcado é vaso encorcado a figura do vaso encorcado é um vaso cuja boca foi colocada de boca pra baixo não dá pra cima não dá pra botar nada não dá pra botar nada num vaso de cabeça pra baixo amém com o santo se tem sua destra vamos apresentar diante de Deus espere em Deus que o espírito de Deus fale no teu coração e aqui até o santo você coloque na sua mente eu preciso ser útil pra Deus se não der pra ir no santo que tem outro compromisso não vai faltar oportunidade esse ano o ano mau começou é uma questão de você assimilar o conceito e viver qualquer que seja a ocasião qualquer que seja o tempo eu sou vaso para a glória do Senhor não interessa onde eu estiver eu sou vaso para a manifestação do Senhor você é vaso eu sou vaso assuma isso de uma vez por todas assuma isso em nome de Jesus Pai Santo louvado seja o teu nome bendito seja o Deus da nossa vida o Deus da nossa salvação que nos escolheu em Cristo Jesus grande é este privilégio grande é o privilégio de ser eleito segundo a graça do Senhor e nos escolheu e nos preparou de antemão e nos cria em Cristo Jesus para as boas obras nós fomos criados para as boas obras as obras divinas que o homem comum não pode fazer que anjo não faz o Senhor deu a nós pregar a riqueza da glória de Cristo para os homens Deus em nome de Jesus desperta cada servo teu cada vaso acrescentar para que se disponha a obra que o homem não pode fazer convencer um outro vaso a se dispor mas o teu Espírito pode eu clamo nessa noite Senhor que essa palavra reverbere no coração dos nossos irmãos nessa casa que essa palavra reverbere também em outros corações que vão ouvir através dessa mensagem gravada desperta o teu povo para o servir desperta o teu povo para ser útil desperta o teu povo para ser útil ao seu possuidor ao seu dono tu és o nosso dono meu Deus e eu digo mais uma vez diante dos anjos principais do contestante diante do inimigo do satanás diante da igreja eu nasci para te adorar eu nasci para te servir a minha vida é tua usa como quiseres em todo tempo em todo lugar abençoa os meus irmãos porque pensem semelhantes conforme a tua palavra revelada ao coração deles que se disponha nessa noite se coloque a tua disposição em nome do Senhor Jesus se não for para te servir não há por que viver a vida cristã se não for para te servir a minha utilidade não ajuda o teu reino a avançar Senhor nós queremos te servir com tudo que temos e somos a nossa debilidade a fraqueza do nosso ser desses vasos frágeis de barro mas sabemos que tu depositaste em nós um santo espírito poderoso esse espírito está dentro do nosso vaso esse espírito está dentro de cada vaso aqui nesse lugar e agora o teu espírito excelente e poderoso nós vamos te servir nesse ano seja assim em nome de Jesus para a nossa vitória para o avanço do teu reino para que teu nome seja glorificado na terra assim como no céu seja assim em nome do Senhor amém e amém glória a Deus aleluia que teu nome eu sou que teu nome amém mais